Hoje eu vou mostrar para vocês a cidadezinha medieval de Tivitella del Tronto, localizada na Itália Central, na região de Abruzzo. Não é um destino assim tão conhecido, mas o passeio vale muito a pena. Então vem comigo. As paisagens italianas são certamente uma obra-prima, não somente pela natureza, mas pelo que o homem tem feito nelas também. Tivitella é basicamente o estereótipo do interior da Itália, com a linda combinação da geografia com a arquitetura medieval. Quando eu passo pelo portão de entrada do vilarejo, parece que o tempo fica mais lento. E a atmosfera de paz é contagiosa. Embora os sinais do terremoto de 2016 ainda sejam visíveis, a beleza ao redor é mais radiante. E me faz perceber a imortalidade desse lugar. E para saber mais sobre a história de Tivitella, eu passei no Museu Nina. Eu fui recebido pelo diretor Alberto Lalla, que de forma gentil me explicou bem a história por trás dos artigos preciosos que podemos ver aqui. Bem-vindo a Tivitella del Pronto. Estamos no confine nord do Regno das Duas Sicilias com o Estado Pontificio. E por esse motivo temos hoje a forteza mais grande da Itália. Proprio a guardia del confine. Dogana, tre e due stati. E aqui no Museu Nina, onde nos encontramos agora, vem raccontada toda a história de que era a cidade do tempo, tramite a coleção das nobili famílias locais que eram aqui a gestire a cidade por voler de re dagli Angioini, agli Asburgo fino ao Borbone do Regno das Duas Sicilias. Tudo aquilo que é esposto aqui, recolto a Tivitella del Tronto, é pertenido a loro, às famílias nobili, muitos pezinhos bellíssimos de artigianato locale. Tante outras coisas, proprio para o fato de Dogana, vengono da um pouco tudo aquilo que era o mundo conhecido à época. Dal sud, San Leocio Caserta, as sete reales borbonicas, Torino, Milano, Venezia, anche com os joielli n'armadio, fino agli abitini, gli abiti d'alta moda que são da Parigi. L'alta moda era parigina, Bruges, Bruxelles, e qualcosina anche lungo la Via della Seta. Quindi andamos a escoprirlo. Camera da letto tipica ottocentesca, letti singoli, piccolini. Nella stanza al bimbo, anche qui siamo nel pieno dell'Ottocento. Tutti i modellini sono gli stessi degli adulti, rifatti in piccolo. Madre e figlia, come questo vestito veneziano, padre e figlio, come il frac da bimbo sulla parete, andavano in giro coordinati per farsi riconoscere ed essere i più belli, i più belli tra gli ospiti nelle cene di gala. Qui abbiamo un attrezzo stranissimo, quasi una tortura per le bimbe, il corsetto che utilizzavano nell'Ottocento. Dall'età di uno o due anni venivano strette, costrette sin da bimbe, per poi crescere, anzi non crescere, col vitino cosiddetto da Vespa. Il risultato adesso lo vediamo nella prossima stanza. Questo è il risultato che vediamo di portare questo corsetto sin da piccole. Taglie piccolissime, donne che in confronto sembrano minoscoli in confronto al nome normale al giorno d'oggi. La prima volta che vim qui, mi appaiono per questa casa, perché è molto stranissima, almeno è molto aconchegante, e io fico pensando, come deve essere morare in questa casa? E io credo che è questa la domanda che viene alla cabeça di tutti che vim qui in questo posto. Bene, il persone qui dice che questa è la più stretta di Italia, se bene che ci sono altre città qui in Italia che dicono che hanno la più stretta, quindi è una competizione molto grande. La prima cosa che possiamo fare è provare. quando io cammino per Tivitella, io ho la sensazione di che le ruote e le scade qui mi direccionano al topo della colina e è esattamente lì dove la fortaleza sta. già dentro delle paredi della fortaleza, io fico molto impressionato con la antica cisterna cavata nella roccia che fornecia acqua per i soldati che vivivano qui antigamente. che per i soldati e aqui estamos nós na parte mais alta da fortaleza daqui você consegue ver a estrutura desse forte os tetos das casas medievais que é uma coisa belíssima a floresta e as montanhas que circulam todo esse lugar incrível enquanto estava voltando para casa eu descobri que tinha uma igrejinha escondida em cima de uma colina aqui perto e eu vim aqui eu tô diante dessa igreja e para minha surpresa tem até mesmo um museu muito peculiar escondido no meio da floresta os homens esperam das diversas religiões respostas para os enigmas da condição humana os quais hoje como ontem profundamente preocupam os seus corações antes de ir para casa decidi parar rapidinho aqui nessa floresta que é um dos meus lugares preferidos próximo da cidade de civitela de tronto são mais ou menos a uns 15 quilômetros da cidade e eu me encontro exatamente no parco nacional de grande sasso é uma reserva florestal enorme aqui no centro da itália e eu confesso que nesse período agora do outono tem um pouquinho de medo de me aventurar aqui dentro porque eu sei que existem javalis ursos e outros animais que me dão um medinho mas no verão e na primavera esse lugar aqui é perfeito para você fazer piquenique fazer caminhada e principalmente explorar as cavernas que tem aqui e também o rio que é um rio maravilhoso e aí e aí